Oi, olá, olá. Gente, essa banca aqui no Family é plus size. Tem gente reclamando aí que eu não tenho feito plus size. Então, eu parei aqui para mostrar para vocês, porque hoje eu não estou fazendo tour aqui no Family, mas vou mostrar essa banca. Esse também é seu, né? Olha, gente, é um tamanho único que vai vestir até o 52, olha, salopete. Até uma salopete vai ter roupa de magrinha para gordinha. Vamos aos preços. O conjuntinho é quanto? 40. Macaquinho, 40. Macacão, 45. Esse pantacourt, 45. Sainha? É short saia ou saia? Short saia. 40. Brusinha? 10. 10. Crópede. Esse com golinha? 45. 45. Tem mais alguns? Esse também? 40. E o shortinho? 25. 25. 25. Aí você vai ter várias cores, né? Deixa eu mostrar as cores. Sim, mas tem ali a roxa. Sai muito. Mas você traz todo dia a mercadoria? Todo dia chega a mercadoria aqui no plus size. Tamanho que veste até o 52, como vocês estão vendo aí. É bem galinha, que estica pra caramba. Então, para a cliente aí que estava reclamando, para a seguidora minha que estava reclamando, para você, tá? Deixa eu mostrar o cartão dela. Você faz envios em ônibus? Depende da quantidade. Depende da quantidade. Mas qualquer coisa vocês peçam na assessoria aí, que vale super a pena fazer a assessoria do canal, tá? Beijos!